Muito bem, me acompanha aqui agora, vou conversar com o Coronel Maurício Unes, mais uma vez. Mais uma vez. Coronel, o advogado Mário Darmaceno, ele procurou a gente e tudo mais para mostrar a situação. Ele foi no Ministério Público, protocolou para mostrar a situação do quartel da Polícia Militar. O senhor foi coronel lá, por isso que eu quero trazer esse assunto para o senhor. Mas antes, vamos ver a reportagem. Já estamos denunciando há mais de ano os problemas existentes e quase que nenhuma providência é adotada. Prova disso são os inúmeros batalhões aí do interior e da capital em péssimo estado de conservação e agora o principal quartel da Polícia, que é a sua sede, também nessas condições. Nesta terça-feira foi interditado parte do prédio, que é a entrada do anexo 1. Ele está com o chão cedendo, aí foi fechado essa entrada e tem que arrodear o quartel para poder chegar em áreas como o CPMC e CPMI. Também já estava interditado o auditório há mais de ano, onde já ocorreu desprendimento do reboco, do teto, inclusive com ferragens expostas, existindo um tapume, não permitindo o acesso ao local. Na ajudância do CPMC também já houve desprendimento de parte do reboco, da parte do teto, que caiu, graças a Deus, não era horário de expediente. O teto da antiga sala de aprovisionamento desabou completamente em março do ano passado. São diversos problemas, infiltrações, mofos. O prédio está em péssimas condições, totalmente deteriorado e providências não são tomadas. Muito bem, estamos de volta. Coronel, ali é a parte do quartel antigo, né? Hoje é a parte anexa. Anexa. No passado já foi a sede principal, né? Como foi construído um prédio dentro do espaço físico, passou a ser um anexo, que é um prédio muito antigo e que sempre necessitou de reforma. No passado realizamos, sim, algumas reformas nesse prédio. Agora, existem algumas características. Por ser um prédio antigo, ele necessita de uma reforma efetiva. Ou seja, tem que se interditar o prédio como um todo e se realizar tudo, não só a questão de telhado, a questão de piso, porque, conforme disse, são instalações com mais de 100 anos de existência e precisam de reformas. O que mais me preocupa, Ricardo, com toda essa situação é que, com a crise financeira, pouco se poderá se fazer pelaquele prédio, que é a parte central de toda a gestão da polícia militar. No passado já se pensou em mudar o quartel central para a área do Estado, que foi previsto como centro administrativo. Isso simplesmente se tornou um projeto, a área existe, mas não existe verba para a construção desse novo quartel. Muito bem, coronel. A gente procurou o atual comando da Polícia Militar desde ontem, que a gente está procurando, para trazer alguma informação. Infelizmente, ninguém retornou, ninguém passou nenhuma informação sobre essa situação. sobre o protocolo que o advogado enviou para o Ministério Público, mas estamos aguardando. Se, por acaso, o comando não mandar, a gente vai, claro, procurar a Secretaria da Segurança Pública, o secretário da Segurança Pública. Se, por acaso, o secretário também não falar, a gente vai procurar o governador. Esse a gente vai procurar sempre, porque é importante que a gente passar as informações para a sociedade. E se o gestor está no poder, ele tem mais que informar mesmo, sim, para a sociedade. Corona, quer falar alguma coisa sobre isso? Só fazer um adendo a essa situação, Ricardo, sem dinheiro não se faz segurança pública. Tudo tem que haver o que nós já conversamos aqui, planejamento a médio e a longo prazo. Hoje nós estamos com um problema na torre do CIOSP, que é importantíssimo. A população agora tem que tomar conhecimento, porque nós não colocamos um plano de contingência com uma sala já preparada para que, quando houver esse tipo de problema, a população não precise ligar para número nenhum. Ligar para o 190, porque hoje a nossa comunicação é digital. Você faz a programação no sistema, o que no passado não era. Coronel, obrigado por sua participação. Um abraço. É uma ótima tarde, melhoras, certo, para que na sexta-feira esteja bem aqui no Balanço Geral, aqui na TV Atalaya, trazendo informações e dicas para a nossa sociedade. Obrigado, Rui. Vamos agora.